O que eu esperava do CAL, o que todos nós esperamos do CAL, é que realmente o CAL coloque a nossa profissão nos trilhos. Enfim, existem tantas alternativas, tantas opções, tantas formas de a gente fazer esse trabalho, que eu, claro, que eu sempre me propus aqui com o Haroldo, quando eu estimulei muito o Haroldo a ocupar essa função, eu também me oferecia sempre para atuar junto com vocês aqui. E eu queria reafirmar agora essa minha postura. Lógico, um arquiteto de 80 anos, ele tem uma vivência que, não digo que seja importante, mas que, pelo menos, essa experiência possa ser oferecida, no sentido de a gente procurar novos caminhos para resolver essas questões que me parecem básicas. Eu acho, por exemplo, que nós vemos a coisa da fragmentação do conhecimento, os especialistas que se criam, a falta de integração. Antigamente, havia muito mais integração entre os calculistas, entre os construtores, e o que tem hoje. Hoje a gente não se fala, quer dizer, o computador é uma peça incrível, mas é preciso também a gente se unir, falar. Acho que essa presença... E os arquitetos não têm mais esse contato com os construtores, com os instaladores, enfim, com toda a equipe. E a equipe vai se multiplicando. Hoje a gente tem especialista para tudo. A medicina é a mesma coisa. Eu gosto sempre de estabelecer um paralelo com a medicina. Eu acho que o carro, para mim, é uma coisa importantíssima, mas muito importante mesmo. Você não imagina como eu me sinto realizado de estar aqui, nos meus 80 anos. Eu acho que é importante. É uma conquista formidável, formidável. E eu acho que ela vai dar frutos muito importantes para nós. Eu acho que esse sonho do carro é um sonho que você sabe perfeitamente, que nós alimentamos tantos anos, a minha geração, a geração mais antiga que está aqui. E eu acredito, tenho uma convicção enorme no carro. É uma convicção que sai mesmo de dentro, não é uma coisa... Acredito. E acredito que a gente vai prestar um serviço enorme com o carro. E eu acho que a gente vai prestar um serviço enorme com o carro.